Nós vamos falar de um assunto estranho, eu achava até que já tinha acabado isso, porque antigamente existia uma molecada que fazia isso de orelhão, agora com o celular fica um pouco mais difícil. Mas você acredita que ainda existe os trotes telefônicos, principalmente em serviços de utilidade pública, como a polícia militar? Pode ser muito prejudicial, além de dificultar o atendimento daqueles que realmente precisam do serviço. Essa prática no estado de São Paulo é considerada crime. Fernanda Friedel traz mais informações para a gente. É isso mesmo, Eric. Olha a triste realidade que vivemos. Esses dados foram levantados pela própria polícia militar aqui da cidade de Bauru. Diariamente eles recebem em torno de 2.500 ligações pelo 190. Destas, 500 são ligações trotes. O serviço da polícia militar é de extrema importância para a população. A cada ligação fora da normalidade que possa ser considerada trote, além de atrapalhar os trabalhos da corporação, muitas vezes uma viatura é deslocada de forma desnecessária, quando a equipe poderia estar atuando em situações criminais. Aqui no estado de São Paulo, essa prática é considerada crime e pode acarretar em multas de mais de 2 mil reais. É considerado trote ligar para o copom de modo indevido, ilícito, desnecessário, ou que possa acarretar perturbação, suspensão ou atraso na prestação dos serviços públicos. A população tem que ter consciência, Eric. Não pode ficar ligando no copom 190 para trote. É verdade, minha querida Fernanda. Não dá nem para acreditar que isso ainda acontece. Nem na quinta série tem mais essas brincadeiras, brincadeiras de mau gosto. Quando uma besta dessa precisar da ação da polícia militar, precisar de uma viatura ou precisar de uma ambulância do SAMU, ele vai entender a importância de que isso não é brincadeira. Não dá nem para acreditar que isso não é brincadeira. Não dá nem para acreditar que isso não é brincadeira.